Música 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 Alô rapaziada beleza Wolf x3 Vindos a mais Um vídeo e bom pessoal Hoje estamos aqui no segundo Episódio de uma série de Aventureiros E bom galerinha para quem não sabe como Que funciona essa série é um Servidor Que eu e a galera estamos aqui jogando né Eu, o Luiz, o Nioblo e o Caso Então vai estar todas as Visões ai na descrição para vocês verem Beleza bom vamos lá então A gente pode se matar a gente pode fazer o que A gente quiser aqui Beleza bom Que que eu vou fazer agora galerinha Que eu vou querer fazer outra picareta Na verdade eu não vou não mano É pra cá que eu fui né É O Luiz, o Nioblo achou uma vaca Bom Fiquei sabendo que o Luiz ficou me zoando No episódio dele Ficou achando que era muito coisa Que é muito batutão E não tem nada aqui velho Meu pai amado Deixa eu vim pra cá Eu vou acabar só de explorar essa dungeon Eu e eu vou embora daqui galera Deixa eu Quebrar isso daqui Ok 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 Aqui também Ok Beleza E ó Achei que era armazes de encantamento isso daqui velho Achei que era armazes de encantamento Aqui 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 Sai zumbizinho Sai zumbizinho Sai 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 coisa forte Sai coisa forte Vamos ver se a gente consegue quebrar isso daqui Tap 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 Beleza matamos Quebramos Quebramos Uma calcinha É É Nada de muito bom né Nada de Uou Sou muito forte Não Normalzinho vai Normalzinho Beleza Vambora daqui então Vambora daqui Não tem mais nada de bom pra gente aqui eu acho Vamos pra lá Aqui tem mais coisa Ai tá travando galera Tá travando Tá travando Tá travando Não trave Não trave Não trave Ai meu deus Ai meu deus tá travando Tá travando Tá travando Meu deus do céu Meu deus do céu Calma Vamos dar mais uma olhada aqui atrás Ai eu não vou quebrar isso daqui não Vou embora Vou embora Vou embora Vou tentar achar a galera agora vai Vou tentar achar eles Deixa eu pegar esse capacete aqui Não sei nem Mano Ah tá quebrando também Não sei nem porque que eu deixei aqui Aqui Ok Vambora daqui Depois eu exploro o resto dessa Desse lugar aqui Tava até pensando em fazer a minha casa aqui tá ligado galerinha Mas não sei não Acho que eu não vou fazer não Tá Pra onde que que a gente vai embora agora É pra cá né É pra cá 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 Muito triste. Eu vou ficar muito triste se eu barro o meu Iron, velho. Ok, 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 ok. Ah, é um Creeper, velho, com olho vermelho. Sai, Creeper. Ué, ele vira Creeperzinho? Lol, o que que o Dinoblo caiu? Lol, o que que o Dinoblo caiu, será? Não entendi. Mas ok, vamos continuar aqui. Aqui, beleza. Aqui. Aqui, fazer um peitoralzinho e vambora daqui agora. Mano, aquilo ali partiu, velho, sem eu nem mexer. Deixa eu ver se parte mesmo. Calma. Mano, não sei, alguém tirou aquele negócio. Tá, o Dinoblo sai, eu não sei porquê, velho. Tá lagando, lagou, 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 lagou aqui, lagou aí. Lagou aqui, lagou aqui, lagou aí, lagou aqui, lagou aí. E aí, calma, 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 calma. Calma que tá lagando. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu PC já foi melhor. Ai, PC. Voltou, galerinha. Voltou mais ou menos, né? Voltou mais ou menos. Mas beleza, dá de jogar já. Dá de jogar já. Vambora. Queria ver onde tá a galera, velho. Vou dar uma andada aqui, ver se eu encontro alguém, algum deles, mano. Pra mim sair na mão com eles. Ixi, os caras se encontraram. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Os caras se encontraram. Os caras se encontraram. Vou tentar encontrar algum deles. Calma, 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 calma. Vamos ver se a gente encontra. Eu quero encontrar, eu quero encontrar também. Eu quero encontrar também. Eu quero encontrar também. Calma, 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 calma. Vamos pelo... Ele matou o caso O Luiz morreu por causa 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 O Luiz aqui Calma, calma, calma Deixa ele fazer as coisinhas dele Deixa ele fazer as coisinhas dele Vamos seguir ele, vamos seguir ele aqui Calma, 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 calma Calma, 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 calma Oi, Luiz Oh, Luiz, oh, Luiz, oh, Luiz, oh, Luiz Calma, calma, calma O que que ele quer? O que que ele quer? Ele vai atrás do carro, será? Será que ele tem atrás do carro? Eu tô com dó de matar ele, ele acabou de recomeçar Ele acabou de recomeçar Ai, o caso ali Cadê o português? Ah, os dois morreram! Fiquei com os itens de todos Peguei os itens de todo mundo O Obrigado Pelos itens Eu peguei os itens de todo mundo Eu peguei os itens de todo mundo Deixa eu vir aqui, abrir Não tem nada Vamos ver aqui os irons, beleza Mano Mano Eu peguei Ó, Luiz aqui Mano, você não vai querer vir pra cima de mim, né? Você não vai querer vir pra... Mano, tá os dois aqui O caso eu vou matar O caso eu vou matar Eu tô com dó... Mano, calma Eu sou do bem Mano 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 Mano, se o Luiz é pra cima de mim eu vou... Eu vou forçar e matar ele Tá Eu peguei os itens de todo mundo Então eu tô bem de boa Eu não vou matar eles Só parece que o Luiz e o caso estão se matando Eu vou matar o caso de novo Tá Tem que tomar cuidado, velho Que eu tô forte pra caramba até, velho Até que eu tô bastante forte Eu vou embora daqui Uou, tem alguém ali É o caso, será? Eu acho que provavelmente é o caso Tá Deixa eles se matarem, hein? A gente conseguiu os irons dos dois Temos 19 irons aqui Então tamo bem forte, velho Tamo bem forte mesmo Deixa eu vim aqui Deixa eu fazer uma crafting table aqui Joga isso daqui fora Aqui Ok Deixa eu pegar um pouquinho de pedra ali em cima O que eu vou fazer, galerinha? Eu vou esquentar esses irons aqui Que eles perderam, né? Que eu roubei deles, na verdade, né? Mano, eu roubei os dois Vocês tem noção disso que eu roubei os dois, galera? Meu Deus 3 4 5 6 7 8 Beleza Mano, eu roubei os dois, velho Meu pai amado E o Neo Eu nem sei onde que ele tá, velho Nem faço ideia Onde que o Neoblo tá Mas tudo bem, né? Tudo bem Vamos aqui craftar Ok Tô com medo deles virem pra cima de mim, tá ligado? Mas não, acho que não Acho que ele não vim, não Nossa, pegamos comida pra caramba Eu deixei um pouco de comida pra eles lá também, né? Devia ter tirado a comida deles Na moralzinha Devia ter tirado a comida deles Tá Vamos ver isso daqui O que que é, velho? Que... Quebrou Será que... Ai, é outra dungeon lá pra baixo Tá Tudo bem, tudo bem, tudo bem Calma, vamos ficar alerta aqui Que eles podem vir pra cima de nós a qualquer minuto, né, velho? Qualquer minutinho eles podem vir pra cima de nós e matar a gente, né? Beleza Ok, tá tudo certo Tudo tranquilo no mamilo Tudo suave na nave Beleza Achei que o Carlos tava mó forte, tá ligado, mano? Achei que o Carlos tava mó forte, mano Mas não Ele matou o Luiz, tá ligado? Mas não Ele tá de boa, ele tá de boa Caraca, velho Ô, a gente foi muito mito, juro, velho A gente foi muito mito, cara Deixa eu ver se eu encontro alguém ali no spawn Não, parece que não tem ninguém ali Ok, ok Ok, ok, ok Vamos continuar fazendo nossas coisinhas aqui mesmo, vai Bem de boa, bem de boa Aqui 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 uma calça de iron Deixar daqui pra depois Beleza Tamo quase ficando full iron aqui, né? Tamo ficando bem forte Vou esperar esquentar esses irons aqui Deixa eu dar uma puladinha aqui Será que o caso tá ali embaixo ainda? Não é possível, mano Não é possível que ele tá naquela coisa ali ainda Será, meu? Eu vou lá conferir, juro Juro que eu vou lá conferir, velho Juro que eu vou lá conferir, mano Car... Nossa Subi o negócio Rápido Caraca, meu Meu Deus Beleza Hum... Vou fazer uma picareta de iron Eu tô precisando de picareta Tô precisando de picareta Aqui Beleza Vou fazer uma picareta já Vou fazer uma botinha e já Nossa, achei que era alguém Eu achei que era algum deles, mano Subindo, juro por Deus, velho Beleza Matamos Tudo... Opa, tem mais iron aqui Deixa eu dropar Essas barras aqui Pegar isso daqui Ah, isso daqui não é iron não, velho Isso daqui é... Ah, é iron 5 Eu achei que não era iron, não Mas é iron 5 É iron gin É iron gin É iron gin, galera Meu Deus Caraca, velho Tá, vamos... Mano Eu tô sentindo que algum deles Alguém pra cima de mim Me matar, velho Eu tô sentindo isso, velho Sabe? Sabe quando você tá sentindo alguma coisa, mano? O que que eu falei? O que que eu falei? Roubaram até minha comida O que que eu falo... O Luiz me roubou O Luiz me roubou O Luiz me roubou Eu vou atrás desse filho da mãe O Luiz me roubou O Luiz me roubou Não, não roubou não Acho que não roubou Será que ele entrou aqui? Pra onde que ele foi, será? Caraca, meu Caraca, mano O Luiz desapareceu aqui nesse negócio Será que o caso tá lá embaixo ainda? Será que o caso tá lá embaixo? Ai Ah, mas... Ah, caso Ah, você tá forçando a barra, caso Você tá forçando a barra, caso Você tá forçando a barra, caso Cara, você tá forçando a barra, caso Cásio Você tá forçando a barra, Cásio Oi, Cásio Tudo bem? Tô um iron, um iron pra você, vai Um iron pra você só, vai Sou legal Tenho comida, tô ao português Tô ao português A próxima te mato A próxima te mato Tá, bom galerinha Eu vou ficando com esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu tenho comida por causa, porque tadinho Tadinho, eu tô aqui foaram já Tadinho Bom, vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like favorito Olha o Luiz cantando, ele nem sabe o que eu tô gravando Espero que vocês tenham gostado Já sabem, like favorito, comece o deixado E É nóis, um beijo, um abraço E tchau